Música 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 Essa é a posição Sacou? Bati no teu ombro E abre Abriu? Só alegria? É nóis Vamos lá Música 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 Por mim já podia soltar agora aqui, já estamos na loucura boa já E aí tá muito bom Oi moleque Muito bom Muito bom É mágico, o cara é mágico Maravilha Só alegria Ah meu Deus Ah meu Deus Ah meu Deus Cara, o que foi o problema? Ah meu Deus, é muito bom, melhor diferença Tem sensação incrível Ah Maravilha